Vamos falar da ferramenta Venda Assistida e entender como funciona, quais são seus benefícios e como ela pode auxiliar em uma venda de forma mais efetiva e ao mesmo tempo oferecer uma nova experiência para o cliente na loja. É necessário acessar a ferramenta através da autenticação via ASM, que será o login do vendedor. Ao realizar a autenticação, o sistema identifica qual POS o ASM está vinculado e com isso acessará um catálogo, podendo ser específico ou não, com produtos, preços e estoques permitidos para comercialização. A navegação poderá ser feita de duas formas, ou de forma anônima ou com um cliente atribuído. Neste caso, vamos iniciar a jornada de compras com um cliente atribuído ao carrinho. Caso o cliente não possua cadastro na base, teremos que efetuar um novo cadastro para este cliente. Se o cliente já for um cliente cadastrado na nossa base de dados, basta informar ao sistema alguma informação pertinente a este cliente, nome, CPF, CNPJ, e aí o sistema vai realizar a busca, identificar esse cliente, e aí basta selecionar e iniciar a sessão. Com o cliente atribuído no carrinho, o vendedor, ele passa a ter a visão 360 deste cliente, que é onde ele vai encontrar as informações personalizadas do mesmo. Além da visão 360, o vendedor poderá acessar no menu Minha Conta, informações relevantes como detalhes pessoais e endereços cadastrados, podendo editar ou adicionar novas informações conforme a permissão de perfil do vendedor. O vendedor poderá contar com facilitadores que vão auxiliar em uma venda com maior assertividade, por exemplo, as calculadoras, que estarão disponíveis ou no menu lateral ou na PDP vinculadas ao produto, que é o caso da calculadora de produtos com a unidade de venda do tipo metragem. Então, por exemplo, o cliente veio até a loja e aí ele informou uma área X para o vendedor e ele não sabe quantas caixas desse piso ele tem que comprar. Então, através da calculadora, o vendedor vai auxiliar o cliente a chegar nesse resultado. As mesmas informações eu também vou ter em questão de latas de tintas ou quantos ar-condicionado o cliente deve adquirir. Então, através da calculadora de tinta, o vendedor preenche as informações, calcula que o sistema vai dar o resultado de quantas latas de tinta o cliente tem que adquirir. O vendedor poderá contar com um sistema de navegação que visa facilitar a busca por produtos. A página de listagem de produtos exibe uma letrinha com informações macro, como preço, imagem, selos do produto, dentre outras informações. E o botão de compra rápida, que quando habilitado e acionado, permite a inclusão imediata do produto ao carrinho de compras. Em quais situações eu posso ter esse botão desabilitado? Quando o produto possui variantes, por exemplo, do tipo cor, tamanho. Neste caso, o vendedor precisa ir até a PDP do produto, que é a página de detalhes, selecionar uma das variantes e através da PDP é que ele vai adicionar o produto ao carrinho. Outro exemplo é quando não existe uma linha de preço cadastrado para este produto neste POS. Ou até mesmo quando existe um preço cadastrado, porém ele não está mais na data vigente. Também podemos ter outros tipos de situações, que daí vai de acordo com a regra de negócio estabelecida. No caso dos produtos, que envolvem as situações de preços exemplificadas agora, A comercialização destes produtos não serão permitidas nem através do botão de compra rápida, da PLP, que é a página que nós estamos, a página de listagem de produtos, e nem através do botão adicionar ao carrinho, da PDP, que é a página de detalhes do produto. O vendedor contará também com produtos separados por categoria. E pelo sistema de busca, onde ele poderá realizar a busca de produtos através do SKU, código de barras, nome do produto, ou qual é o SKU ou outras informações que estejam vinculadas ao produto. Temos também a captura do código de barras, indicado para a utilização do sistema na versão mobile. Neste caso, quando o vendedor efetua o fluxo de venda através do mobile, ao invés dele, através do sistema de busca, ou outros sistemas de buscas pelo produto, digitar ou através de uma categoria, selecionar um produto, ele pode simplesmente acionar a câmera, apontar para o código de barras, o scanner vai fazer a captura, vai identificar na base esse produto e vai carregar as informações deste produto. Quando o vendedor acessa a PDP, ele passa a ter uma visão das informações mais detalhadas do produto. Então, por exemplo, o cliente solicitou uma quantidade X deste produto, e aí o vendedor precisa certificar que existe a quantidade das unidades suficientes para atender a demanda. Então, ele vai poder verificar o estoque existente das unidades na loja dele, ou ele pode verificar a quantidade de estoque que existe na rede. Dada a informação da quantidade desejada, Então, o vendedor, através do seletor, vai chegar até essa quantidade, ou ele pode simplesmente digitar essas informações. Nesse caso, nós estamos na PDP de um produto com unidade de venda do tipo metragem. Então, ao solicitar uma quantidade, seja pelo seletor ou seja digitando, o sistema vai ajustar conforme a unidade de compra desse produto. Ainda falando um pouquinho de quantidade de estoque da loja, da rede, a gente pode ter essas informações na disponibilidade do produto, que é uma pesquisa que a gente faz da linha de estoque, e aí o sistema vai retornar as informações que eu tenho de cada depósito e a quantidade existente em cada depósito deste produto. Então, ele vai poder consultar a disponibilidade desse produto por loja, e essa é uma funcionalidade que poderá ter restrições de perfil, já que influencia em possíveis furos de estoque, dependendo da regra de negócio aplicada. Informações como descrição do produto, ficha técnica, selos, só serão exibidas caso o produto esteja enriquecido com esses atributos. O cliente ainda poderá solicitar uma prévia, por exemplo, do frete a ser pago deste produto em específico. Então, o vendedor irá informar um CEP e realizar o cálculo, e vai poder dar uma estimativa desse valor. Por que uma estimativa? Porque nós estamos falando aqui somente deste produto. O carrinho do cliente pode ser composto por mais produtos, e além de mais produtos, vai depender também do método de entrega desses produtos. Como eu posso ter métodos de entregas diferentes no mesmo pedido, Então, todos os pedidos que forem do tipo entrega, e eu tiver um endereço atribuído, é que eu vou poder chegar ao cálculo real do frete dos produtos. Vamos ter situações onde o produto possui controle de lote. Então, por exemplo, o cliente veio até a loja, e ele especificou para o vendedor que ele deseja adquirir um produto, por exemplo, piso, com um lote específico. Então, dado o lote, o vendedor vai realizar a consulta, pesquisar se esse lote ainda existe, e se eu ainda possuo estoque disponível desse lote em específico. Então, o sistema aqui já me retornou, que eu tenho disponível esse lote, uma quantidade X na minha loja de atuação, e eu tenho uma outra quantidade X disponível também em uma outra loja. Então, a quantidade que eu tenho em estoque é o suficiente para atender a demanda solicitada pelo cliente. Então, eu vou selecionar este lote. Então, a partir deste momento, quando eu clicar em adicionar ao carrinho, o produto a ser adicionado vai ser um produto com lote em específico. Caso eu não tivesse a demanda suficiente para atender a solicitação do cliente, então, no passo anterior eu não teria especificado, ou se eu especifiquei e o cliente não deseja comprar o lote em específico, basta eu remover, que aí a partir deste momento, se eu adicionar este produto ao carrinho, a quantidade e o produto a ser inserido vão ser correspondentes ao que eu tenho disponível ou na minha loja ou na minha rede. Produtos que permitem encomenda precisam estar com essa funcionalidade ativa na ferramenta. Então, por exemplo, eu preciso comercializar um produto sem a obrigatoriedade do estoque. Então, uma vez que a encomenda está ativa para este produto, a ferramenta vai permitir que eu comercialize esse produto sem a obrigatoriedade do estoque. Outra situação é quando eu tenho uma quantidade X em estoque do produto e o cliente me solicita uma quantidade maior. Uma vez que a encomenda estiver ativa para este produto, o sistema vai permitir que este produto seja adicionado ao carrinho e esse produto vai sofrer uma quebra de consignment, onde a primeira linha vai especificar a quantidade que o sistema permitiu inserir, a quantidade do estoque, e a outra linha vai ser a quantidade que faltou desse produto. Então, vai ser uma linha de encomenda. E aí, essa linha de encomenda, ela vai ter algumas regras específicas. Por exemplo, regra de data, regra de métodos de entrega. Um produto pode conter produtos agregados a ele. Então, por exemplo, eu tenho um produto principal e esse produto principal contém um produto que é do tipo serviço. E esse produto do tipo serviço ou do tipo garantia, eles só podem ser comercializados se eles estiverem agregados a um produto principal. Então, vai ser através da PDP desse produto principal que eu identifico se ele possui outros produtos agregados. Então, o vendedor poderá adicionar a compra, se assim o cliente desejar, serviços ou garantias que estejam atrelados ao produto. Por tratar-se de produtos de venda combinada, esse produto que é do tipo serviço, quando o produto dele principal for adicionado ao carrinho, ele vai sofrer uma quebra de consignment. E essa quebra de consignment vão ter regras de data e métodos de entrega. Concluindo a etapa de inserção dos itens ao carrinho, nós vamos para o próximo passo, que é a tela do carrinho. E é lá na tela do carrinho que o vendedor e o cliente têm a primeira visualização do pedido como um todo e é onde nós realizamos todas as configurações do fluxo de saída dos itens. O carrinho, ele pode ser composto por diversos itens que estão com as configurações pré-definidas, como, por exemplo, o item de remoção de pisos e revestimentos, que é um produto agregado do porcelanato e ele não pode ter as informações de fluxo de saída alterados. Nós podemos remover este item e o produto principal dele não sofre nenhum tipo de alteração. Se nós removermos o item principal, automaticamente o sistema também remove o item agregado. Outro exemplo é o produto lavatório, que é do tipo encomenda. Então, a filial de transferência dele também é bloqueada. O método de entrega dele só pode ser do tipo entrega ou do tipo retira posterior. E a data de entrega tem que respeitar o parâmetro mínimo de dias para um produto do tipo encomenda. Conforme mencionado, algumas informações do fluxo de saída já estão pré-estabelecidas, como é o caso da filial de transferência e a filial de saída. Por vias de regra, sempre que o método de entrega for do tipo retira, essas informações estarão bloqueadas e persistidas e serão de acordo com o POS do vendedor. Então, por exemplo, o cliente optou em realizar a retirada do item em uma loja mais próxima da sua residência. Então, o vendedor vai alterar o método de entrega para a retira posterior e vai selecionar a filial de saída para a loja que o cliente deseja realizar a retirada. O fluxo de saída sempre vai respeitar as regras de logística estabelecidas, como, por exemplo, a regra de bolsão. O sistema sempre sugere um prazo conforme o método de entrega que foi selecionado. Outro exemplo é o limite de peso. Se o vendedor selecionar o método entrega para o item, o sistema leva em consideração o peso total e isso pode definir de qual depósito esse produto sairá. O frete também pode ter suas definições conforme a classificação do peso identificada. Ele pode ser separado em produtos leves e produtos pesados e com isso eu posso ter um leilão das transportadoras e o sistema pode me apresentar sempre a transportadora que vai me oferecer o menor valor. Então, toda vez que eu tenho uma alteração nas informações do fluxo de saída, o sistema vai validar novamente essas regras estabelecidas para a logística. Ainda na tela do carrinho, o vendedor poderá informar ao cliente o total do frete. Poderá também adicionar cupons de desconto se o cliente possuir e se o cliente indicar um arquiteto, o vendedor pode inserir as informações desse arquiteto ao pedido. Se dentro da minha composição do carrinho, um item for do tipo entrega, obrigatoriamente o vendedor deve definir o endereço. Então, ou eu posso adicionar um novo endereço ou eu posso utilizar um dos endereços cadastrados. Podemos adicionar também ao fluxo do carrinho um carrossel de produtos específicos para o vendedor ofertar ao cliente antes de realizar o processo de finalização de compra. É a partir de um carrinho que o vendedor poderá gerar um orçamento para o cliente. Então, todos os produtos, bem como preço, promoções, frete, serão mantidos e desde que o orçamento esteja dentro do período de vigência. Passado esse período de vigência, o orçamento não é mais válido. Então, não será possível converter o orçamento para pedido e ele, então, passará a ter o status de cancelado. Quando acessamos esse orçamento, além das informações pertinentes, o sistema permite realizar a exportação do PDF desse orçamento. E aí podemos fornecer ao cliente um orçamento com mais detalhes de informações ou um orçamento com informações resumidas. Para converter um orçamento em pedido, basta clicar em girar pedido, confirmar, e o vendedor será direcionado para a tela do checkout, onde ele deve seguir os passos para finalizar um pedido. Por via de regras, um orçamento, se ele for editado, ele será restaurado para carrinho, então, ele será recalculado, e aí ele perderá todas as vantagens concedidas. Ao finalizar uma compra, o vendedor será direcionado para a tela do checkout, onde ele deverá informar os detalhes de pagamento. Então, ele seleciona a forma de pagamento conforme estabelecido pelo cliente. Feito isso, o vendedor segue para a etapa de revisão, que é onde ele verifica as informações financeiras de uma forma fácil e rápida. Então, após as duas etapas, que são as etapas de pagamento e revisão final, é onde o vendedor poderá finalizar o pedido ou solicitar um processo de negociação. Ao finalizar o pedido, o vendedor é direcionado para a última etapa do checkout, é onde podemos visualizar as informações do pedido concluído. Nessa tela, podemos ver com mais clareza as quebras das consignments. Então, cada quebra estará com as suas informações especificadas, como os produtos que compõem essa consignment, os números dos pedidos gerados para cada uma delas. Então, este pedido em específico, ele teve três quebras de consignment, onde os produtos foram separados por método de entrega, que foi do tipo retira, para a filial de saída do POS do vendedor. Nós tivemos uma segunda quebra com o produto combinado. Então, eu tenho o produto principal e esse produto principal tem produtos agregados, que são do tipo serviço ou garantia. Então, esse produto, ele também tem que ser quebrado em uma consignment diferente e ele também recebe o número de pedido diferente. E o método de entrega dele vai ser o retira posterior e ele sempre vai corresponder ao POS do vendedor. E a última quebra que nós tivemos foi do produto encomenda. O método de entrega dele só pode ser o retira posterior ou entrega. E nós selecionamos que o cliente iria retirar esse produto numa filial de saída diferente da do POS do vendedor. Ainda nesta tela, nós teremos a opção de refazer o pedido ou através do Minha Conta Histórico de Pedidos, eu vou conseguir visualizar todos os pedidos que foram realizados para esse cliente e lá eu também vou ter a opção de refazer o pedido ou baixar o PDF do pedido. Podemos fornecer ao cliente um PDF do pedido realizado. Neste caso, o layout do pedido segue as regras das quebras das consignments. Então, ele está separado pelas quebras. Mas, podemos aplicar outros tipos de layout. O vendedor optou em abrir um processo de negociação. Então, basta ele iniciar o fluxo para que ele seja direcionado para a tela de negociação. Poderão ser aplicados descontos percentuais ou descontos de valores monetários, onde nós temos os preços fixos ou um preço negociado no total dos itens. Então, os descontos ou eles poderão ser aplicados por item ou eles poderão ser aplicados no total do carrinho. Podemos estabelecer regras de rateio dos descontos. Então, por exemplo, o vendedor aplicou um desconto no item e ele também aplicou um desconto no total do carrinho. Esse item que recebeu o desconto não poderá sofrer o rateio do desconto aplicado no carrinho. Podemos também criar regras para produtos que não podem receber descontos ou produtos que não podem ser rateados. Podemos aplicar essa condição, por exemplo, naqueles produtos que já possuem um limite de desconto parametrizado nas suas configurações. Produtos do tipo serviço e garantia, produtos que fazem parte do motor de promoção, o frete. Então, podemos criar exceções para o rateio em determinados produtos. No fluxo de negociação, podemos limitar informações e aplicar regras por perfil. Neste cenário, nós estamos trabalhando com três tipos de perfis, que é o perfil do vendedor, o gerente e o gerente geral. E estamos aplicando o conceito de alçada. Então, por exemplo, se eu parametrizar para o vendedor um percentual de desconto de 0% até 10%, então, se ele iniciar uma negociação e ele aplicar um desconto que está dentro da alçada dele, ele não precisa submeter essa negociação para aprovação. Nós também podemos aplicar a seguinte regra, o vendedor, ele não pode conceder descontos. Então, nós parametrizamos a alçada do vendedor em zero, então, toda negociação que ele abrir terá que passar pelo processo de aprovação. Além dos descontos que o vendedor pode aplicar, ele também pode realizar todo o processo de fluxo de saída pela negociação desse pedido. Então, o vendedor, ele aplicou um percentual de desconto que está acima da sua alçada. Quando ele submeter essa negociação, ela ficará pendente de aprovação e será disparado um e-mail para todos os gerentes da loja. Então, o primeiro gerente que pegar essa negociação estará responsável por ela. Se um outro gerente tentar analisar essa negociação, o sistema não vai permitir. Bom, através do link que o gerente recebe no e-mail, ele vai poder clicar e ele será direcionado diretamente para a tela da negociação. Ou ele pode logar no sistema, vir aqui em clientes, negociações, e selecionar a negociação que ainda está pendente de aprovação. Ela vai carregar as informações desse cliente e aí, a partir deste momento, ele consegue iniciar a análise dessa negociação. O gerente vai realizar uma primeira análise dessa negociação. Se ele estiver de acordo, basta ele clicar no botão aprovar negociação, mas se ele ainda assim quiser fazer uma análise mais detalhada, como, por exemplo, saber se o percentual de desconto aplicado não compromete a margem de ganho do produto. Então, no passo anterior, o vendedor pode até atribuir uma observação nessa negociação, para que o gerente possa entender o porquê que foi solicitado esses valores de desconto. Ele primeiro terá que clicar em rejeitar a negociação e, posterior, em editar. Com isso, o gerente pode certificar-se que os itens que receberam desconto ainda estão dentro da margem de ganho. Caso contrário, o sistema indicaria este campo em vermelho. Se os descontos foram aplicados ao carrinho, ele poderá verificar se a margem está dentro ou não também. Então, o gerente concluiu a análise, identificou que esses produtos estão dentro da margem e ele está de acordo. Então, ele poderá aprovar a negociação. Ou não, ele pode não estar de acordo ou ele quer conceder um desconto maior. Ou ele identificou que os itens excederam a margem de ganho. Então, ele vai poder alterar as informações de desconto. E, caso seja necessário, ele também pode alterar as informações do fluxo de saída. Então, o gerente chegou a um consenso. Então, ele deve submeter novamente essa negociação. E, a partir daí, o vendedor assume novamente essa negociação e demonstra ao cliente o que foi concedido. Ou o próprio gerente pode realizar todo este trâmite. E ele mesmo vai poder aceitar essa negociação. E, aí, ele vai ser direcionado para a tela do checkout. E, aí, ele mesmo também vai poder realizar o processo de conclusão do pedido. Com isso, nós temos um pedido finalizado a partir de uma negociação. A loja possui cartão próprio. Então, nós viabilizamos, dentro da ferramenta do Venda Assistida, a possibilidade de ofertar e realizar todo o processo de aprovação com a financeira. O cartão da loja será ofertado para o cliente pessoa física, cadastrado na base e que não possui o cartão. O processo com a financeira começa quando iniciamos a sessão do cliente. Então, se for possível ofertar o cartão, o sistema vai apresentar uma modal, que é posterior à chamada positiva da integração com a financeira, com os dados persistidos do cliente, e o vendedor deverá atualizar esses dados e enviar novamente. Quando enviamos esse formulário, e como nós estamos num processo onde o cliente está interagindo junto ao vendedor, se a financeira retornar que este cliente teve os dados salvos com sucesso, quer dizer que ele não foi aprovado no processo de contratação do cartão. Se a financeira retornar ok para esse cliente, então o sistema exibe uma nova modal para que o vendedor preencha as informações da renda do cliente. Enviaremos novamente essas informações e a integração retorna com o valor do limite liberado para o cliente. A partir disso, ele possui um contrato do cartão da loja e poderá receber os benefícios exclusivos para essa condição de pagamento, como, por exemplo, promoções, que estão vinculados a esta forma de pagamento. Então, no motor de promoções, nós customizamos uma promoção por forma de pagamento, que pode ser aplicado para este cenário onde o cliente possui o cartão da loja. E ainda existe a possibilidade de criar promoções a partir das demais formas de pagamento que a loja possui. Aproveitando para falar do motor de promoções, além da customização da forma de pagamento, nós customizamos algumas outras condições e ações. Por exemplo, a condição baseada em POS. Então, a promoção poderá ser aplicada somente em determinadas lojas. A condição baseada em endereço, onde temos uma lista de CEP e ALVO. E a customização nas ações, por exemplo, frete grátis ou um percentual de desconto no frete. Então, eu posso linkar esta ação à condição, por exemplo, baseada em endereço. Outra customização que realizamos foi a ação de dose dupla, onde adicionamos uma unidade do produto X e o sistema adiciona uma unidade do produto X como brinde. Ou podemos adicionar uma unidade do produto X e o sistema adiciona uma unidade do produto Y como brinde. Então, é possível aplicarmos a promoção desta forma também. Outra customização aplicada na ação foi a regra do progressivo. Então, por exemplo, aplicamos a regra de promoção usando a ação do dose dupla, onde, para que eu ganhe de brinde o produto Z, eu preciso adquirir uma unidade do produto X e uma unidade do produto Y. Se eu adquirir duas unidades do produto X e duas unidades do produto Y, então eu tenho que ganhar de brinde duas unidades do produto Z e assim por diante. Se eu adquirir duas unidades do produto X e uma unidade do produto Y, eu vou receber apenas uma unidade de brinde do produto Z. Por quê? Porque a condição da promoção diz que eu tenho que adquirir uma unidade do produto X, uma unidade do produto Y, para que eu possa receber de brinde uma unidade do produto Z. Aplicando o conceito de Omni-Channel no Venda Assistida, nós podemos compartilhar algumas informações. Então, por exemplo, as informações do Minha Conta podem ser compartilhadas tanto com o B2C quanto com o B2B. Outro exemplo é o compartilhamento de carrinhos. Então, o cliente pode iniciar um carrinho de compras através do canal B2C e finalizar em uma loja física ou vice-versa. Então, na loja física, o vendedor vai salvar esse carrinho e o cliente poderá dar continuidade no B2C ou até mesmo em uma outra unidade da rede. Aplicando o conceito de Omni-Channel no Venda Assistida, nós podemos compartilhar algumas informações, como, por exemplo, Minha Conta. Todas as informações do Minha Conta podem ser compartilhadas tanto com o B2C quanto com o B2B. Outro exemplo é o carrinho. Então, a ferramenta permite que o cliente inicie um carrinho de compras através do canal B2C e finalize em uma loja física ou vice-versa. Então, na loja física, o vendedor vai poder salvar este carrinho e o cliente poderá dar continuidade ou no B2C ou até mesmo em uma outra unidade da rede. Pensando nessa unificação e de como ficariam as regras de comissionamento, uma vez que eu tenho um pedido que pode ser composto por mais de um vendedor ou por canais distintos, nós criamos a regra de item atrelado ao vendedor. Então, eu tenho aqui um item atrelado ao vendedor X e eu tenho um outro item atrelado ao vendedor Y. Por vias de regra, um vendedor não pode alterar o fluxo de saída ou excluir um produto de outro vendedor. Somente o vendedor que adicionou o item ou o gerente da loja. Com isso, quando o pedido for finalizado, cada vendedor receberá a comissão de acordo com o item que ele inseriu no carrinho. Quando for através do canal, por exemplo, o cliente através do B2C inseriu esse item ao carrinho, então nós podemos atrelar a comissão ao canal de vendas. Na versão mobile, temos as mesmas funcionalidades da versão desktop. O layout é responsivo, permitindo assim que o vendedor ofereça ao cliente uma experiência dinâmica. O Venda Assistida é a integração digital da força da venda do chão da loja com o cliente, possibilitando que o atendimento consultivo do vendedor seja uma real extensão do processo de vendas. É um atendimento mais rápido, assertivo, diferenciado, garantindo aumento de vendas e satisfação de clientes e vendedores.